Ora, muito bem, são imagens que vamos podendo acompanhar em direto neste jornal, numa altura em que fazíamos a revista de imprensa, o Francisco Lobo d'Ávila fez as escolhas da imprensa desta manhã. Como é que está o Festival Porto 7? Está bem de saúde? Já aqui falámos que a crise não tem sido impeditiva. Não, é preciso é trabalhar-se mais e ter mais criatividade. Nós temos parcerias que vamos realizando todos os anos, temos a Câmara Municipal de Porto, a Porto Turza, a Digital Frame e outras rádios também. Temos uma série de parcerias.